E aí galera, beleza? Tô aqui na Triumph, ó. Vou pegar a Red. Lembra da Red? Que eu fiquei com ela um tempo? Vou andar de novo, pessoal. Vamos fazer um rolê com a Tiger Sport 660. Pessoal, essa moto aqui, ela é uma moto que ela tem uma pegada esportiva e ela tem uma entrega tão fantástica que eu fico assim, impressionado, pessoal. Impressionado. A moto é muito boa. É gostoso de andar. Tem uma suspensão macia. Olha, vocês vão ver. A gente vai fazer um rolê, tá bom? Vamos andar na Red. Faz tempo que eu não ando com você, viu, Red? Quando ela vai andar. Eu gosto do vermelho. Vocês sabem, né? Eu tô andando ali com a minha. A minha é vermelha. Eu tenho uma Royal Infilt. Quem não sabe, aqui no canal, é moto nova. Tá maciando ainda a Royal. E agora eu tô com a Red aqui que nós vamos fazer um rolê, pessoal. Vamos dar uma volta. Aí eu vou falando da moto pra vocês, beleza? Beleza? Ó, liguei. Daqui um pouquinho eu volto, turma. Ô, galera. Voltei. Ó, tá piscando aqui, mas isso aqui é o ABS, tá, gente? Não é defeito, não. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem que essa moto aqui tem 81 cavalos, né? E é uma moto leve. Você viu? Eu tô indo pra trás com ela. Eu tô impulsionando a moto pra trás facilmente. Eu tinha uma Harley, uma Iron. Você não faz isso com a Iron aqui. Você não impulsiona ela pra trás com a Iron. Você tem que pedir ajuda dos colegas pra te levar pra trás. Porque a moto pesa pra caramba. A Iron pesa 256 quilos aquela moto lá. Pesa pra caramba. E ela é pequena, hein, gente? Ela é pequena. Agora eu tô com aqui, ó. Vamos sair com a Red. 81 cavalos, pessoal. Hã? 160 cilindrada. Já tá na corrente? Eu só vou dar partida, ó. Ó. Olha isso aqui, pessoal. Nossa, gente. É moto de respeito, né? Isso aqui não é qualquer moto, não, pessoal. Vou falar pra você, ó. Tá combustível baixo. Deixa eu chamar o Miguel. O Miguel! Cadê o Miguel? Não tá aqui? Tá escrito combustível baixo. Será que tem combustível aqui, pessoal? Ah, tem dois pininhos, ó. Ixi, anda pra caramba. Vambora. Anda pra caramba. Vambora. Vamos lá, pessoal. Vamos passear, ó. Tô colocando aqui embaixo. Os dados da Triumph, tá? Pra você que quer ter uma moto dessa. Procura aí o pessoal da concessionária. Fala com eles. Conversa com o Miguel, com o Gabriel, com o André. Pra você que quer adquirir essas motos. Porque essa moto aqui, na minha opinião, pessoal. Na minha opinião, 660. É uma moto que tem tudo que você precisa. Tem uma pegada forte. Tem entrega. Tem conforto. Tem suspensão. Tem tudo, pessoal. Você viaja com a moto facinho. Você corta o Brasil com essa moto aqui. Isso aqui anda, hein. Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque é 60 por hora aqui. Mas a gente vai pegar a pista ali, ó. A moto é boa, viu, galera? A moto é boa. Fazia tempo que eu queria andar com ela, ó. 81 cavalos. Só que ela faz uma entrega tão rápida. Olha. Ela puxa mesmo. E o visual da moto, né? O visual da moto é muito bonita essa moto, pessoal. Muito bonita. Eu, assim, sou apaixonado na Tiger 660. Também. Também. Aliás, eu ainda tenho comigo que... Eu vou fazer aquele trampolim, né? Eu venho pra 660. Depois eu vou pra 900. Aí beleza. Aí morreu. Aí dormiu, manézinho. Hã? Aí dormiu. Olha, eu tô andando de boa, pessoal. Porque aqui, né? Não tá na cidade, né? Vamos pegar a pista ali, ó. Mas a moto, ó. Ela sai com tudo, pessoal. Sai com tudo. Essa aqui tá equipada com quick shift, né? Não vem de fábrica. É opcional. Um quick shift que serve pra você fazer a troca das marchas sem o uso da embreagem, né? Eu, particularmente, como eu sempre digo, prefiro eu mesmo trocar a marcha, né, pessoal? Porque eu quero ter esse contato com a moto. Mas, numa eventualidade, que você tá numa pista e quer ganhar... E qual que é a vantagem do quick shift? É performance. Você quer ganhar performance. Então você troca de marcha sem reduzir a velocidade. Você pode trocar de marcha acelerando a moto, pra você ter uma ideia. Então, assim, você não perde ganho, né? Mas nós que somos pessoas normais e tranquilas, como eu, que gosta de curtir. Eu não tô nem aí se eu vou perder ganho, se não vou perder ganho. Eu quero é andar. Ai, ai. Eu vou parar ali, ó. Pra pôr o óculos. Porque eu tô com o óculos meio... É... Tá... Ele tá aqui na... Pendurado, né? De pendurado no pescoço. Então eu vou parar aqui, ó. Só pra arrumar o óculos. Vou parar aqui na sombrinha ali na frente. E aí a gente arruma e pega a pista, pessoal. Deixa eu parar aqui. Ó, ponto morto. O que eu gosto dessa moto é do som dela. Sabe? O som dela é maravilhoso. Deixa eu parar aqui, ó. Pronto. Ó. Deixa eu pôr o meu óculos, né, pessoal? Aí, ó. Colocando o óculos. Coloquei o óculos. Fechei a viseira. Fechei a viseira. Dei seta. Beleza? Pus primeira. Vem vindo um carrinho ali, mas eu já vou entrar de boa, devagarzinho. Essas motos aqui é muito visada, viu, pessoal? Então, se você quer ter uma moto dessa, olha como é que a moto é boa, pessoal. Se você quer ter uma moto dessa, faz seguro. Procura a Chase Corretora de Seguros, pessoal. A Chase vai captar pra você no mercado uma seguradora que se adapta ao teu perfil com todos os benefícios. E você vai pagar pouco, tá? Faz uma pesquisa aí, sem compromisso. Pede pra eles avaliarem e te mandar um retorno do teu seguro pra você ver como é que vai ser mais barato. Beleza? Faz isso. Você não vai se arrepender, galera. Beleza? Agora, voltando, voltando, voltando. Tô aqui com a Tiger, né, 660, ó. A moto é maravilhosa pra andar. Você vê que a pista tá meio embaçada hoje, né? Se eu der mão, pessoal, eu atravesso aqui, viu? Vou dar uma mãozinha rápida, ó. Ó. Quickshift. Tô em sexta, ó. A bolha faz toda a diferença, galera. Agora tem que reduzir, ó. O carro da frente... O carro da frente não deixa eu passar. Porque senão, eu bato atrás dele. Ha, ha, ha. Ai, ai. O cara não tem motor e quer ficar na pista de ultrapassar, cara. Eu tô segurando, pessoal. Porque, ó. Olha a fila lá, ó. Brincadeira, né? Manezinha a fogo. Essa moto anda, galera. Anda demais. Anda demais. Deixa eu dar certo pra entrar ali. Olha como é que as rodovias, né? Andam... É saturadas, né? Essa aqui, ó. Não é assim, não, pessoal. Hoje é sábado. Nós estamos aqui. Agora é 10h30 da manhã. Não era pra estar com esse fluxo. Não era. Ó. Você vê, né? Eu tô com a bolha. A bolha faz toda a diferença na hora que você tá pilotando em umas velocidades maiores, né? É... Você consegue perceber que não tem muito vento no peito, né, pessoal? É gostoso. Uma coisa que eu curto nessas motos é a suspensão da moto, sabe? A suspensão é muito boa, viu, galera? Muito boa mesmo. Então, ó. Tô andando numa Tiger 660. Essa moto tem tecnologia, tá? Tem controle de modo de pilotagem, tem controle de tração, né? A moto é boa. Ela já vem com o Quick Shift essa aqui. Os freios é da Nissin, né? Muito boa a marca. Né? Essa bolha é regulável. Você faz o ajuste com a mão. Andando com a moto mesmo. Sem problema nenhum. Entendeu? É uma moto de presença. E, sinceramente, pessoal, você vai comprar uma moto. Se você, por exemplo, for olhar o que tem no mercado, Nesse padrão aqui, Você vai chegar à conclusão que compensa você comprar uma Triumph. Porque, primeiro, a moto é premium. Começa por aí. A premium, então, assim, Ela já tem uma especificação, né, De qualidade por trás desse premium aí. Porque não é qualquer moto que pode ser chamada de premium. A da Triumph é premium. Segundo, As revisões a cada 16 mil quilômetros, pessoal. Ou seja, Você vai fazer a revisão Depois de mil, né? Faz a revisão de mil. Depois, é só daqui 16 mil quilômetros. Ou seja, Você vai andar muito com essa moto. Muito. Você pode ir na Bahia com a moto, Voltar, E você vai ter Tranquilidade, Sem precisar esquentar, Nem com a troca de óleo. Nada, 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 nada. Só na revisão, pessoal. Então, a moto é boa. Beleza? E é isso. Não quebra. A moto foi feita pra não quebrar, pessoal. Isso aqui não quebra, tá? E o valor dessa moto, Se você for comparar com as motos da mesma categoria, Ela é a mais, O custo-benefício mais, É... O melhor custo-benefício que você pode ter. Ela se torna mais barata que as outras, pessoal. Inclusive, financeiramente. É mais barata você ter essa moto aqui, Que é a 660 cilindrada, Que tem 81 cavalos, Do que uma 650, por exemplo. De outra marca. Não tem, não tem, não tem como. Você não vai achar nenhuma delas com 81 cavalos, Como essa aqui, ó. Com entrega e tecnologia, Que essa aqui tem, né. Painel integrado, Você pode acessar através do celular, Com o My Drive, Que pode sincronizar o GPS por curva, Colocar aqui, ó. Um monte de coisa. Ouvir suas playlists, Com o capacete, Com o sistema, né. Que você tem de comunicação no capacete. Tudo integrado, pessoal. A moto é top. Ó. Vou tentar dar uma mãozinha aqui, ó. Tô em quinta, tá? Ela já responde imediatamente em quinta, ó. Anda mesmo, pessoal. Deixa eu olhar a pista, Pra ver se não tem nenhum detrito na pista, né. Aqui a subida não dá pra ver lá na frente, ó. Eu gosto de ver lá na frente, pra acelerar. Vou dar uma acelerada, E ela, ó. Pus em cesta, Sem mexer na embreagem, ó. Parém, hein. Olha que freio, pessoal. Que freio. O cara entrou ali, ó. Tipo, sei o que. Você encosta no carro da frente. Então você tem que tomar cuidado. Essa moto anda muito, pessoal. Muito. Muito mesmo. Você precisa fazer um teste de ride aqui na Tri-Fort. Vem pra cá. Pega a moto. Vem dar uma curtida na moto. Vem andar. Você vai ver o que eu tô falando. A moto é muito boa. Beleza? A moto é muito boa. Beleza? É. O trânsito não permite A gente dar aquela esticadinha. Mas, Dá pra perceber O como e o quanto ela é Eficaz, né. E ela responde Bem. Na hora que você pede, ela vai. Muito boa mesmo. Motão. Motão. É isso aí, galera. Ó, tô andando muito de boazinha. Tô em sexta. E aqui é o seguinte. Qualquer marcha que você tiver. Você puxou, ela vai embora. Ela vai dar mão. Sabe? Você não precisa reduzir pra dar mão. Ah, você tá em sexta andando a 50, a 90 km por hora. Tá 50, 60. Em sexta, ela vai andar normal. Você quer ultrapassar, deu mão, ela já dá aquele ganho imediato. Já e vai embora. Então é. Isso é muito bom, pessoal. Traz uma segurança muito boa nas ultrapassagens, né. É excelente. Ó, agora nós estamos na velocidade cruzeira. Tô em sexta. Deixa eu pôr em quinto. Cuidado em quinto. Percorrendo aqui, ó. Andando de boa. Ó, você puxa. Ela já... Olha lá o velocímetro, ó. Ó. Hora que você vê se já tá na curva. Então, eu já soltei, né. Eu já soltei. O carro já ficou lá pra trás, ó. Tá vendo? Uma moto dessa aqui é muito divertida, pessoal. Você se diverte mesmo. Nossa, uma moto dessa aqui. E é econômica, viu. É uma moto econômica. Ela não é gastona, tá. É sensacional. Eu tô pra falar pra vocês. Eu ando nessa moto. Eu já quero comprar ela. Entendeu? Já dá vontade de trocar tudo por essa moto. Ela é muito boa, pessoal. É muito boa. A 660 da Triumph. Se eu não me engano. Deve estar a 50... Eu vou pôr aqui embaixo o valor, tá. Eu não sei. Se é 57... 50, alguma coisa. Eu não sei quanto custa. Eu vou pôr aqui embaixo. Pra vocês verem o valor aí. Mas você pode falar com os meninos aqui na Triumph. Com o Gabriel. Ou com o Miguel. Ou com o André. E negociar, tá. Pode negociar. Existem a questão da... Essa moto tá com desconto de 5 mil reais, viu, pessoal. Aqui na Triumph. Então, eu coloquei o preço aí. Esse preço que você viu. Já tá com desconto, já. Que é... Eles estão fazendo todas essas vantagens, né. Pro final de ano. Agora, não esquece, galera. Você quer ter uma modessa? Procura o pessoal. Fala que vocês estão vindo pelo canal. Vai ter uma surpresa. Vocês vão gostar. Aí, fala. Senão, vocês perdem, gente. Perdem. Já fizemos várias promoções. Teve gente que comprou a moto. Que não falou nada. E ficou sabendo. Depois, veio reclamar. Falou, mas aí já é tarde, né. A promoção é financeira. Quando você fala do canal. Você ganha. Você ganha. Você ganha, pessoal. É uma estratégia da Traff. Eles estão sendo agressivos. Tá. Nessa questão. Então, você vem aqui, ó. Eu tô vindo aqui por causa do canal do Motoqueiros do Bairro. Você pode procurar o André. Um Rafael. Ou o Miguel. Ou o André. O Gabriel. Ou o Miguel. E falar isso. Tá bom? Não esquece. Tá bom? É isso aí. Bom, dado o recado. Ela tá com 5 mil de desconto. Então, nesse valor que vocês viram aí. É o valor já com o desconto, tá, pessoal. Desconda a moto mesmo. Você viu que barato? Então, é isso aí. Eu tô falando aqui. Só não tô falando o valor aqui no vídeo. Porque eu esqueci. E agora nós estamos em o quê? Nós estamos em novembro. Hoje é dia 25 de novembro, né? 25. Não sei se é 24 ou 25. E estamos chegando no final do ano. Então, essas promoções estão vindo já pra arrebentar, né? Papai Noel vai chegar mais cedo na tua casa. Ai, ai, é isso aí. Nossa, que moto boa, galera. E o som do motor, hein? É fantástico, galera. Fantástico. Deixa eu virar aqui. Ó. Agora mudou, né? Ali. Tá bom? Eu acho que eles inverteram. Tinha que ser do lado de lá pra você virar. E não aqui. Mas, beleza. Cada um seu cada um, né? Esse sistema de trânsito que... Vou falar, o pessoal de departamento de estrada, de trânsito em Rio Preto, às vezes comem umas bronhas. Nunca vi isso. Colocar na... A da esquerda, a mão, sempre a da direita. A via mais da direita possível. Tá, beleza. Vamos lá. Olha aí, ó. Essa moto tá justinha, pessoal. Vocês... Parece que tem uma turbina. O motor parece que é uma turbina. Agora eu vou dar seta, ó. Nós estamos voltando pra processionária. Eu gosto de andar nessa moto aqui no modo esporte dela. Porque ela dá uma entrega muito boa, pessoal. Modo esporte. Nossa. Modo esporte é tudo de bom. Tem até que tomar cuidado. Que você puxa, ela vai com tudo. A suspensão na lombada... Nem parece que tem lombada. Entendeu? Você sabe que tem. Porque você passa por ela, né? Você tem aquela... Aquela erguilha, aquela descida. Mas você percebe que a suspensão absorve todo o impacto. Né? Fica macio. É isso aí, galera. Estamos chegando. Fizemos um rolêzinho. Beleza? Estamos voltando aqui na Thrive. Então, ó. Você quer ter uma moto que você não vai se arrepender de ter? Às vezes você fala assim. Eu quero ter uma 900. Está um pouco longe pra você. Gente. Compra essa aqui. Essa moto é demais. Ela anda muito, pessoal. Anda muito. Beleza? Estou chegando. Vou pôr ali. Vou pôr aqui, ó. É isso aí. Parei a moto. Desliguei. Baixei o pezinho. Desliguei a chave. Tirei a chave. Estou saindo a moto. É isso aí, galera. Motão. Uma 660. Aqui, ó. A Red. É o nome que eu dei pra ela, né? Venha aqui buscar a tua. Conversa com a galera aí. Mas o videozinho está ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou.